Olá pessoal, amantes do mundo retrogame, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alcan Blues. E galera, na oficina batossera de hoje, temos novidade aí nos nossos vídeos, tá? Hoje nós não falaremos de termos técnicos, nem de configuração, nem de correções aí em nossos projetos, tá? Hoje traremos gameplay, isso mesmo. Eu escolhi o Sky Force Anniversary, que é um game de Windows, para ver como ele se comporta aí no batossera Linux, tá? O batossera que a gente está tratando no momento é a versão oficial, que é a Blue Morpho, a versão 34, beleza? Então, eu vou trocar aqui a tela de visualização para vocês, a gente vai sair da pauta, o game é o Sky Force Anniversary, e a gente irá lá para a nossa multijogos. Galera, essa multijogos, ela está em cima de um SSD, tá? Com um armazenamento externo, ela é bootável via USB, e ela foi projetada para rodar em PC 64 bits, ok? Quem tiver curiosidade, pessoal, e como montar multijogos, eu vou deixar o e-mail na descrição para vocês, tá? E o Oficina Batossera, ele traz curso para você colocar multijogos em hardware PC e agora também em hardware Mac, tá? Quem quiser falar comigo, tem o curso oficial aí do Oficina Batossera, a gente vai tratando aí algumas questões de novidade, e vai trazendo isso aí, assim, da mesma forma que o Batossera vai evoluindo, ok? Então, quem tiver curiosidade aí, fala comigo, o e-mail estará na descrição. Então, galera, eu tô aqui na minha multijogos, tá? Esse é o menu aqui da seleção de jogos de Windows, esse tema que tá aí é o tema Alderaan, que é baseado no Star Wars, depois a gente vai falar um pouquinho dele, e aqui eu tenho a minha seleção de jogos aí, que eu tenho aí para os jogos de Windows. Então, o primeiro game que a gente selecionou para o vídeo de hoje é o Wiscard's Aniversário, nós iremos até lá e vamos executar. Ao longo dos meus projetos, pessoal, que eu tenho desenvolvido aí para o Batossera, tá? Eu iniciei aí há dois anos atrás, praticamente, eu vejo uma grande evolução aí do Batossera na questão da compatibilidade de jogos de Windows, tá? Bom, jogo na tela, vamos dar uma olhadinha então no jogo, vamos fazer uma pausa aqui nas minhas considerações, e vamos jogar. Esse game eu já comecei a jogar um pouco, tá, galera? Então, é por isso que eu resolvi fazer um vídeo. Não é um game pesado. Esse game, pessoal, é um game que você... Precisa... ter uma certa estratégia em colecionar estrelas para pegar pontuação, para poder fazer um upgrade no seu arsenal de... de ferramentas aí, que são linters, que são escudo, que é proteção de modelagem, enfim... ou eu escolhi esse game, porque é um game que... é... pra você poder... tirar... lazer... é... claro, acho que mais assertiva seria a Elf, porque é... se divertir. então, dê uma olhada aí na... na questão visual... agora, afinal, é... BY A o game galera não começa com esse arsenal de armas que eu tô aqui tá ele começa muito mais assim eu posso dizer uma nave muito mais simples na questão de performance, de tiro aparentemente parece que eu tenho uma facilidade aqui contra os inimigos mas é porque eu já fiz lá atrás toda uma questão de colecionar pontuação e aí 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 você e aí e aí e aí Atenção. Atenção. Pula-rescua. Pula-rescua. Nice. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, então é um game que deixa pra você aqui, ó, vários níveis pra você ir abrindo, tá? Então você tem que fazer uma estratégia aí de colecionar estrela, de colecionar, de tentar manter as medalhas aqui, tá? Cada estágio ele pede pra você aí um percentual de índice que você tem que cumprir, tá? Se permanecer intacto, e aí você vai colecionando pontuação. Ou seja, é um jogo pra você não ter que se preocupar muito em ter o que fazer. É um jogo rápido pra diversão, beleza? Então galera, eu quero iniciar com vocês aqui uma gameplay nesse sentido, tá? De trazer aí jogos que merece ou não estar dentro da minha multijogos, tá? Porque o Batocera Linux, ele traz jogos de Windows, tem uma compatibilidade, mas não é todo o jogo que vai funcionar. Então você precisa fazer uma seleção aí do que, ó, vale a pena gastar tempo na configuração desse jogo ou não. Assim, você tem uma estratégia de construção mais assertiva aí, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, fico com vocês, grande abraço, Alcan Blues, tchau tchau. Tchau, Alcan Blues, tchau.